Olá pessoal sejam bem-vindos e hoje vamos lá fazer o nosso segundo gráfico de rosca certo então a gente vai criar o nosso segundo gráfico que vai ser o nosso segundo gráfico de rosca que ele vai movimentar este cara aqui espera aí que eu deixei para a lição de casa de vocês fazerem se vocês fizeram maravilha se não fizeram vamos lá vamos tocar o barco aqui fazer o nosso segundo gráfico de rosca Ok mas antes de nada você vai pedir que se você tá indo YouTube pela primeira vez passando nosso canal dá o like se inscreve no vídeo no canal melhor dizendo é na descrição do vídeo aí tem o link para você fazer o nosso curso de Excel onde você vai ter diversas vantagens além de certificado material suporte ainda você não encontrando uma aula dentro da plataforma você pode deixar um comentário abaixo da aula que a gente vai estar produzindo aula para vocês Beleza então sem mais delongas logo após nossa vinheta vamos para o nosso vídeo bom pessoal hoje nesse vídeo de hoje a gente vai criar o nosso segundo gráfico de rosca tá e vai ser essa parte do estoque Ok a gente pode ver aqui aqui que é uma inversão né e a gente vai trabalhar com ele agora Ok então primeira coisa para gente fazer o nosso segundo gráfico espero que vocês tenham feito aí a gente vai selecionar esses dois itens vamos ver em página inicial inserir aqui né e gráfico de rosca Ok e aí nós vamos usar ele aqui aqui tem um azul eu vou querer verdinho aqui tá para fazer o inverso desse cara aqui para ficar legal bom então a gente vai usar o mesmo cara aqui a mesma característica vamos já tirar as bordas de tudo que não nos interessa então vamos tirar o preenchimento vamos tirar a borda agora vamos selecionar o nosso gráfico aqui já vamos remover a borda também beleza já estamos sem borda agora a gente vai clicar duas vezes aqui no gráfico e tirar o preenchimento desse cara ficamos só com azul aqui esse azul não vai querer não vai ser a cor que eu quero então a gente já vai trocar por um verdinho para ficar bem legal um verdinho mais escuro assim vamos tirar aqui o título vamos tirar a parte de baixo e Ok agora vamos lá vamos inserir as ilustrações formas vamos pegar uma forma redonda novamente segura com shift apertado e arrasta Ok e agora vamos lá tentar ajustar ela aqui e E aí E aí E aí E aí maravilha tá certinho tá então agora que a gente ia fazer tirar o preenchimento e vamos aumentar o contorno e vamos trocar aqui para tracejado tá e aí aqui a gente vai colocar ela de vermelho esse contorno a gente vai por vermelhinho tá o inverso do outro a borda né que a gente tem que fazer isso aqui pegar ela e mandar ela lá para trás certo então só aqui ó clicando em cima do gráfico tá vendo que é aqui aqui você já vê uma diferença então isso aqui é importante tá aqui o gráfico esteja bem no tamanho certo ali ó ó porque senão na hora que você agora sim ó tá certinho tá vendo então você abre o gráfico no tamanho correto ó e agora a gente vai pegar essa elipse aqui vai enviar lá para trás ok então vamos recuar enviar para trás maravilha e agora a gente pode pegar e fazer o seguinte e vou vir aqui se a gente não consegue selecionar e que a gente faz a gente tem aqui um esqueminha cadê deixa só a chama aqui tá deixa eu ver qual aba é que tem um aqui que a gente consegue selecionar os dados né e aí aqui ó painel de seleção então esse painelzinho de seleção aqui ó que está aqui ó em design do gráfico tá a gente consegue pegar o que que acontece ó quando você trabalha com ela aqui ó o que que acontece ele tem aqui ó ângulo vão ver ele está no outro esse aqui ó elipse é isso aqui ó que eu quero tá eu peguei esse cara aqui e vou segurar o chip de apertado o contra e selecionei o outro agora vou agrupar bem aqui em forma agrupar e maravilha pronto tá agrupado agora eu posso eu movimentar ó aqui ele vai trazer no tamanho adequado tá e agora se a gente trocar a gente vai ver as mágicas acontecendo tá vendo então tá belezinha agora vamos só colocar o percentual igual o outro aqui que a gente colocou então falta colocar só o percentual novamente eu vou usar o word art que é o como eu expliquei para vocês que eu gosto mais do word art a gente vem aqui ó inserir word art o texto coloca o cara apaga o que tá dentro clica na barra de fórmula igual e a gente vai buscar aqui ok ele já trouxe aqui ó o cara vou trazer ele jogar aqui no meio e vamos aumentar uma página inicial vou já centralizar ele aumentar o tamanho e negrito pronto agora eu já tenho o segundo gráfico pronto então já fizemos dois gráficos aí agora na próxima aula a gente vai depois a gente redimensiona os dois para ficar igualzinho tá deixa eu só colocar negrito para ficar legal também aí aí a gente já redimensiona os gráficos e vamos fazer a distribuição de forma correta correta beleza pessoal então é isso e vejo vocês na próxima aula